Durante 24 horas, a partir dessa quinta-feira, cerca de 1.400 policiais civis do Estado estão de braços cruzados com apenas 30% do efetivo, atendendo somente serviços essenciais, mas sem atendimento ao público, hein? A categoria quer que o governo do Estado reajuste o salário em 30%, além de aumentar o efetivo em todo o Mato Grosso do Sul. A paralisação tem duração de 24 horas. De braços cruzados, escrivões e investigadores da Polícia Civil fizeram um ato em frente da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário no centro de Campo Grande. A categoria reivindica reajuste salarial de 30%. Nós queremos o compromisso do governador, que ele cumpra o compromisso feito com a categoria. Qual é? Deixar nós entre os seis melhores salários do país. Para que isso ocorra, é preciso dar um aumento de hoje de 30% de aumento. Nós tínhamos feito um compromisso conosco, que é parcelar isso, e chegou agora e recuou, né? Então a gente quer só isso. Por conta da paralisação, somente 30% do efetivo está trabalhando, atendendo os serviços essenciais. Hoje só funcionam os serviços essenciais. Quais são? Prisão em flagrante, medidas protetivas e menor vítima. O restante das atividades, atendimento ao público, bojinha de ocorrência, peças cartorárias nossas, internas nossas, não funcionam hoje. A paralisação está acontecendo em todas as delegacias do Estado. Segundo o sindicato que representa a categoria, são cerca de 1.400 escrivões e investigadores que estão com os braços cruzados. Considerado uma das melhores polícias civis do país, a categoria reivindica o aumento do quadro de funcionários, através de concurso público, já que o excesso de trabalho vem prejudicando a saúde dos servidores. Falta concurso público, o efetivo está muito baixo e mesmo assim a gente consegue superar as metas. E a gente não entende porque é que o reconhecimento não vem. Segundo o Simpol, até o momento o Estado ofereceu incorporação de R$ 400 no auxílio alimentação, além de R$ 130 de abono para as classes iniciais. E ajuste esse que será discutido sábado em Assembleia. Bom, em resposta, pessoal, a essa paralisação da categoria, o governo, por meio da Secretaria de Administração, apresentou duas propostas, tá? A primeira, que prevê uma incorporação de R$ 400 do auxílio alimentação, aos salários dos agentes de polícia judiciária, resultando em um valor de R$ 486 na tabela salarial. E para um pequeno grupo de agentes que poderia ter perdas salariais, será oferecido um abono de R$ 130 como compensação. Já uma segunda proposta envolve a reestruturação da tabela salarial para os agentes da terceira classe, nível 1, referência 1, que teriam um aumento de R$ 5.767 para R$ 6.343. Essa proposta iria contemplar 275 agentes e teria um custo anual de R$ 2.770.000 para os cofres do Estado, tá? O impacto, de acordo com o governo, é estimado em quase R$ 37 milhões por ano, tá bom? E a gente continua acompanhando essa paralisação da categoria lá no nosso site, tá pessoal? www.diardigital.com.br www.diardigital.com.br Aqui.